dica rápida galera estava aqui arrumando o quintal meu chinelo arrebentou né só que eu tenho essas tirinhas aqui em casa para colocar é um pouco chatinho né então o que eu faço aqui é sabão líquido sabão de louça aqui ó sabão coloca um pouco desse sabão desse detergente no caso só colocar um pouquinho de sabão de detergente né aí passa aqui assim ó ó como é que entra olha a facilidade para entrar gente estava limpando o quintal e ela arrebentou ó e já encaixou e a chinela aqui é para o quintal mesmo gente por isso que ele tá assim bem usadinho tá mas ó tá ótimo agora agora só só calçar gostou deixa seu like se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral fui tchau